Música Péssima noite pra você, nojento! Que deu a dar de barriga em você, irmão? Tá começando agora mais um bruto deal. O jornalismo mais sério do Brasil. E se não for, segue! William Booney! Nós tá chegando lá, viu, doidinho? Nós tá chegando lá. Nós vamos pegar você lá onde você estiver. Maluco do riso é contato com o melhor programa de humor. Eu não sei não, acho que quem escreve esse texto é realmente o pessoal desse programa, que não tem condições não. Ô redator, você não gira não, doido. Vai te lascar, bicho. Vai te uma banha de açude. Reginaldo Rossi publica em seu tweet que é contra as pessoas que fazem fake. Eu fico pensando comigo mesmo, sabe? Ô, eu fico pensando, quem é que faz fake de Reginaldo Rossi? Fala pra mim, quem é que quer fazer fake de Reginaldo Rossi? Reginaldo Rossi? Não faça eu vomitar a chapa, não, Maluco. Ai, meu Deus do céu, bicho. Nos Estados Unidos, um senhor disse que o mundo vai acabar semana que vem. Ô, me vá te lascar. Vá procurar o que fazer. Vá lavar roupa de louco, roupa suja. Ô, doidinho. Eu digo logo assim. Não se deixa pedir. Vá lavar um... Vá lavar um tanque de roupa suja, imundo. Vá te lascar, bicho. Eu fico pensando comigo mesmo assim. Por que o senhor não vai jogar dominó, bicho? Por que o senhor não vai jogar dominó, bicho? Fala pra mim. Vá te lascar, bicho. Vá assistir o programa Maluco do Riso, imundo. Pai entra na justiça contra o seu filho de 42 anos de idade que quer expulsá-lo de casa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter um infarto, um derrame, um AVC, alguma coisa assim. Eu fico pensando comigo mesmo. O senhor tem 44 anos, não é mesmo? E tá fazendo o quê ainda em casa? Nojento! Vai te lascar, bicho. Vá trabalhar, vagabundo. Não faça vomitar a chapa, não, imundo.